É bom a neve que você sabe quem andou no seu quintal Domingão Outro domingão de neve É o segundo do ano Não nevou nada em comparação ao ano passado Que horas são? 6 horas ou 7? É por aí É o segundo do ano 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 Ela está pescando Bastante neve, né? É beleza Olha o carro lá Será que parou? Tem gente dentro, né? É o cara está querendo vir Ah, tá E não limpou nada do carro, você viu? Esse caminhão está passando, não sei porquê Não, não passou, passou e parou, né? Olha como é que está isso aí É o cara está passando, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, né? Tudo congelado Tudo congelado Muito bom É o cara está com o carro, não sei porquê, mas é o cara, não sei porquê, né? mandioca, queijo tipo coelho, bacon enroladinho no frango. Que dureza, linguiça de frango, linguiça, salsicha de parrilha, bom bom, salsicha, chouriço argentino, aqui também porco chouriço argentino, é o tipo né, os hambúrgueres são bonitos na foto, black, angus, picanha, tem três, dois e noventa e uma libra, sete e noventa e uma libra, então vai sair a média de uns dez dólares. Aqui já tá fatiada, que é onze e pouco. É, o preço tá igual mercado, né? Aqui é Arlington Wright. Só tirou a frente dele, o resto que ribe com uma fumaça branca. E vai caindo, né? Olha o cachorro branco no meio da neve, que da hora É a mesma hora É a mesma hora E vai caindo Aqui não, nós lá Não tem problema, não tem trânsito Dá pra sair de primeira A gente nem põe ali, só o pastamor Não vai dar conta de papai, assim, é verdade É, muita coisa Não abre por nada, esse man Esse neixo, esse trem aqui Aqui Peraí que agora tô fechando Voa lá Jogos Olímpicos, é no Japão? Com bife milanesa Jogos Olímpicos de inverno com bife milanesa Tudo a ver Hoje não tem churrasco Jogos Olímpicos de inverno com bife milanesa